Seção 7ª. Da licença para tratar de interesses particulares Artigo 202. Depois de 5 anos de exercício, o funcionário poderá obter licença, sem vencimento ou remuneração, para tratar de interesses particulares, pelo prazo máximo de 2 anos. § 1º. Poderá ser negada a licença quando o afastamento do funcionário for inconveniente ao interesse do serviço. § 2º. O funcionário deverá aguardar em exercício a concessão da licença. § 3º. A licença poderá ser gozada parcela da mente a juízo da administração, desde que dentro do período de 3 anos. § 4º. O funcionário poderá desistir da licença, a qualquer tempo, reassumindo o exercício em seguida. Artigo 203. Não será concedida a licença para tratar de interesses particulares ao funcionário nomeado, removido ou transferido, antes de assumir o exercício do cargo. Artigo 204. Só poderá ser concedida a nova licença depois de decorridos 5 anos do término da anterior. Seção 8ª. Da licença a funcionária casada com funcionário ou militar. Artigo 205. A funcionária casada com funcionário estadual ou com militar terá direito à licença, sem vencimento ou remuneração, quando o marido for mandado servir, independentemente de solicitação, em outro ponto do Estado ou do território nacional ou no estrangeiro. Artigo 215. Parágrafo único. A licença será concedida mediante pedido devidamente instruído e vigorará pelo tempo que durar a comissão ou a nova função do marido. Artigo 215. Parágrafo único. 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 Parágraf 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 único. Parágraf